oi gente e aí beleza tudo bem é isso aí mais uma gameplay do canal lw games é isso aí mapa é um carro normal e trazendo uma viagem aí é saindo aqui de patinga sem 32 toneladas aí de embalagens usadas aí com destino e João Molevade aí ó estamos aí com essa Scania 111 em Jacaré e essa vitrine aí com essas embalagens usadas aí na carga são 32 toneladas aí e apresentando para vocês aí mais um mod gratuito que este caminhão aí ó estamos saindo aqui para perder tempo né gente tempo não porque senão a gente fica um vídeo muito grande e vocês não gostam muito grande né espécie de brincadeira vamos lá opa vamos sair aqui opa quase que eu vou lá aqui tá aí a Scania apresentando para vocês a Scania aí é jb artes mods aí essa Scania 113s aí 111s mas já que cara é que ainda tá na cor aí do canal lw games né não tem esquinas que não estão na praia dos anos de louco né e nla caia é uma caixaughal e não tem uma gravidade vamos lá sair daqui então na elevade e a chuva que compara dentro da chuva aqui é fronteira que estão as levas na pontuaña e vamos lá na presa na levante 32 toneladas aí tem um caminhão de 380 cavalos aí para você vai suportar aqui essa aí ó tem duas toneladas vão destino em avocada Opa, esqueci de ligar o parabéns, eu vou limpar, aí agora sim, mais rápido eu puxo, aí, então gente, então aí uma PA, mapa gratuito, pra mim é o maior mapa, pra mim não, é o maior mapa do Brasil, né, pra aerotrop simuleto, né, ele expande todos os estados aí, né, ainda não tem muita cidade em cada estado, mas se Deus quiser vai chegar lá. Já tá atendendo todos os estados aí, então é, gente, é muita cidade demais, cidade demais, papazinho, mapa gratuito, né, criada aí, tem que vir no mapa, tem que vir aqui, tem que vir aqui, tem que vir lá. Tem que vir aqui, é que a плох мяс da quadra limitada. Então lembrando aí pra vocês que esse caminhão aqui no APA, nós temos ele na lista dos mods gratuitos pra baixar, gente, logo abaixo na descrição tem assim, tem assim, mods destaque desse vídeo, e abaixo do mods destaque tem um link pra vocês acessarem aí, que vai cair lá no blog do canal, com a lista de todos os mods já funcionando aí na versão ponto 32, tá gente? Lembrando que, sempre vai ser a última versão que vai estar lá, tá bom? Atualizou esse caminhão com o ponto 33 quando sair oficial? Vou dar lá, só troca o link. Inclusive, gente, é, pera, 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 para, 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 oxi. Para, a gente vai precisar da carta personal, tá vendo, vamos embora. É, inclusive, gente, por que que eu fiz essa questão dessa, dessa ideia de, 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 de redirecionar aí para o blog do canal? O número de caracteres para a descrição do YouTube é limitado, então não dá pra colocar um monte de trem, não tem um que ficou muito grande de informação também, não logo na descrição também do vídeo. Como eu tenho muito mod, o que que acontece? É, imagina eu ter que atualizar vídeo por vídeo, link por link, em cada vídeo. Então fica pesado. Então nós criamos essa ideia aí, que eu coloco só o link lá no canal, de lá eu consigo alterar todos os links, atualizar para as versões mais novas, né? Quando atualizar, quando atualizar, e, não precisa alterar vídeo por vídeo, que é muito mais fácil, né? Legal, por exemplo, sai a versão do MAPA aí, é, para o Modo D3, por exemplo. Aí eu tenho que brincar no vídeo lá, alterar o link e tal, ela não precisa. Então lá mesmo já consegue acessar. Saiu versão atualizada aí do MAPA Eudorado para outra versão, só vai lá e, né, e troca o link lá, para a versão original. Entenderam, gente? Fica muito mais fácil, muito mais prático. Então, quando a gente tá aí, outra, sempre vai ter uma lista atualizada lá de Mods aí, funcionando. E, além de Mods altos, também, lá também tem link para o Mod Barco, né? Inclusive, lá tem MAPA Eudorado para vocês adquirir, os caminhões e os ônibus aí lá do Mod Shop, também tem um link lá para vocês adquirirem, então, bem tranquilo. Beleza? Nossa, que ponte lixada é essa? Olha que buraqueira nessa ponte, galera. Olha só! Que isso, rapaz? Olha a curva! Você vai ver o motor? Aê, agora sim. Tô apertado assim mesmo, rapaz. Mara que eu não bato até essa viagem inteira, hein? Mara que eu não bato. Então, galera, então, o que que é a ideia aí, seguinte? Desse link aí embaixo aí, pra vocês sabem. É muito mais fácil, né, gente? Não pode, por quê? É. Gente, aproveitando aí o MAPA aí, quero agradecer aí aos nossos inscritos aí no canal do canal do YouTube. Muito obrigado mesmo pelo canal do YouTube, muito obrigado mesmo pelo carinho, seja bem-vindo aí. E aí, eu sei que o canal ainda tem umas coisas pra curtir, algumas coisas pra armar. É, nossa, já tá pedindo pra entregar, como acabei de sair da cidade, bora, né? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, aproveita e se inscreva no canal aí. Clique aí embaixo, no cantinho, direita embaixo aí, inscreva-se. Então, YouTube, clica lá no sininho pra ativar as notificações, pra receber as notificações do canal aí. E não esqueça de deixar aquele joinha, né, aquele like aí, pra ajudar o canal. Tranquilo? Beleza? É isso aí, gente. O canal LW Games, é o canal do Lauro Wagner aí, com a ideia central de trazer mods feitos, que é mods gratuitos aí pra vocês. Beleza? A gente tá sempre testando alguns mods aí. Tranquilo? Obrigado mesmo pelo carinho aí. E vamos subir a serra aqui, chegamos aqui, chegamos aqui, chegamos aqui, chegamos em Nova Era aí. Cidade de Nova Era. Gente, é, eu quero só comentar uma coisa aqui, só no Mafear aí. Tá muito parecido com o Real, viu? Muito parecido. Muito parecido com o Real. Gente, eu passo a estrada aí, que tem um parênteses, né, do Rio de Caratinga, então eu passo esse trecho de Belo Horizonte de Patinho. Gente, ficou muito parecido, ficou muito parecido. Parabéns aí, o pessoal do Mafear, ficou muito parecido. Gente, a rodoviária de Valeração, eu tinha o Mafear, você ficou muito idêntico, muito idêntico mesmo. Tá parecido demais, gente. Inclusive até a saída aí dela, ficou muito parecido. Eu tô tentando filmar, eu tô pegando passageiro na rodoviária, no entorno do rodoviário em VH. Eu vou filmar, filmar pra vocês e vou comparar com o Mafear, vocês verem como é que foi. É, ficou bem parecido aí. É, é, o virtual do Real, ficou muito legal. Isso aí faltando 65 KM's aí, né, pra chegar no Cidade de Belo Horizonte aí. A gente vai vir devagar pro caminhão também, né, o motor dele é de 380 CV, eu tô carregando 32 toneladas. Tinha muita coisa, 32 toneladas. E tá puxando bem, VH, apesar de ser devagar. Inventando, tá aguentando o TNV bem demais da conta. Um caminhão muito bom, gente, a resposta de Valeração. E conseguiu, gente. Tem um Scania 703 frontal, vou trazer pra vocês também. Tem um Mercedes bacana, vocês vão adorar demais da conta. Demais da conta, super bom. Gostar muito, vou trazer pra vocês. O que é isso? E a chuvinha não para né? Não para mesmo Legal essa caveirinha balançando aí Ela vira pra lá, vira pra cá e tá que balança Ó, 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 ó que louco Tá doidona Ê, caveirinha doidona hein Ê, caveirinha doidona Gente, uma ideia que eu esqueci de falar do caminhão Eu não tô fazendo aquela apresentação É, é... Do caminhão Geral não, igual Todo mundo faz não, por quê? Tô direcionando aí pro link Original aí do... Do dono e do caminhão Descredito, por quê? Eu acho bacana vocês acessarem também Lá ele vai explicar direitinho cada acessório Cada... É... O chassi, os motores, tudo direitinho aí Pra vocês aí, tá? Então eu tô entrando nesse detalhe Porque... Ele tá... Explicando lá direitinho E eu acho que merece mais que merecido, gente Ele criou um mod gratuito, de graça, né? Não cobra nada aí Não é isso que justo eu tô indicando O vídeo dele pra vocês assistirem aí E deixar aquele like lá pra ele também, né? Beleza? Tá vendo? Então essa é a ideia também aí Pra me ajudar os parceiros aí No canal O YouTube cria esses mods muito bacana pra gente Olha o caminhão Sobe aí Vai a marcha pra cair não? Vai cair a marcha não? Vai cair a marcha não? Estão subindo, cai a marcha Que louco, velho Ah, caiu Antes de lembrar nem Que eu jogo no volante Let's be game É... Ele é de 180 graus, né? Tá passando a hora de eu trocar E eu tô falando que tem quase um ano já que eu tô falando isso Se eu trocar esse volante E nunca troco, né? Mas é... Sempre que eu tive uma oportunidade De cascar e sobrar outra Comprou um outro volante Que é um pouquinho caro, né, gente? E você sabe, né? Pra quem não sabe Eu trabalho com... Sou motorista de aplicativo Então, assim... É... A gente corre pra lá Corre pra cá Sempre uma conta ali Se tem uma conta em desgaste do carro Não, não é... Aluguel É... Em caso de não sobrando dinheiro A gente tá comprando aí É... Um volantezinho aí Melhorzinho pra gente aí Inclusive meu computador tá montado Preciso de uma placa de vídeo Falta só uma placa de vídeo Eu dou um computador E não pude ainda comprar Daqui a pouco eu vou tá comprando aí É... Nossa, que difícil é essa Segura, segura, segura Segura, segura 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 Freia, freia, freia Freia, freia, freia Oh... Cua fechada, ó... Segura, segura, segura Segura, segura, segura Uma cinza com uma cor fechada Gente, isso aqui Na vida real realmente é desse jeito aqui mesmo É uma ladeira praticamente pra descer E pra subir também é bem pesado É 1... Se você desastrar Pega a impurso não mora Pega a impurso Pega a impurso não mora Quase que eu bato na placa! Não, bati não! Se tivesse batido na placa! E a chuva não para! Segura, pera, pera! Pera, pera, pera! Valeu, irmão! Valeu, hein! Obrigado, hein! Obrigado, hein, filho! Então, galera, é isso aí! Chegando aí na cidade de João Bolevat, dois caímos para chegar a 11 agora, né? Então, gente, eu já vou agradecendo mais uma vez! É um carinho que está acompanhando aí o canal aí! Gente, você que se inscreveu, muito obrigado! Você que vai se inscrever, eu agradeço demais também! Você que vai se inscrever agora aí! Tendo inscrito! Muito obrigado mesmo pelo carinho! Né? Gente, não esqueça de deixar aquele like aí! Clicar no sininho para receber as notificações do canal! Para não perder os vídeos aí! Beleza? Tá, gente! Lembrando aí que mapear e scan aí vai estar aí embaixo aí em Modos Destaques! E logo abaixo tem um link aí para vocês clicarem! E necessário o vlog do canal para fazer o download aí! Beleza? Tranquilo! Tá bonito! Que favorito! Também tá bonito! 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 Então é isso aí, galera! Esqueça aí de deixar aquele like para a gente! É, achando que vou fazer o seguinte! Eu vou passar pelo lado direito! É mais fácil de eu entrar lá na frente, né? Vou entrar aqui à direita! É bom que eu descobro mais o mapa aí! Pode abrir o sinal! É, gente! Olha pra você ver! Há muito tempo que eu não dirijo bem assim! Não! Bati! Não! 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 Eu estou melhorando o negócio! É! Eu estou melhorando! Estou feliz! Risos! Brincadeira! Brincadeira! Olha isso aí, galera! Friou, 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 parou, deixa eu ver, deixa eu ver se vocês verem, ó, deixa eu ver o jacaré, esse cara é 111 aí, é, vamos embora que senão já vem. Estamos em João Bolevade aí, saindo de patins recordando aí, 32 toneladas de plásticos usados aí, vai ser um trem bacana aí demais aí. Fri, 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 Fri. Sabe o que eu falei que eu não te batia aí? Hum, susto! Nossa, não, abre aí! Mas aí galera, vamos lá! Chegando aí, o nosso destino, estamos... Estamos muito atrasados, que a musiquinha tá que toca, tá que toca! E a próxima direita aqui na frente... Próximo sinal é direita de tramos aí... Só pra passar, tá aberto, vamos embora, vamos aproveitar o sinal! Quer ver o passeio fechar? Quer ver o passeio fechar? Valei! Olha lá! A conta, pega quanto é passar? Então gente, lembrando aí que é o terceiro vídeo aí que eu mapear, precisamos mapear a truck, é a bus, e agora trazendo aí o anormal, então dá pra um vídeo aí, cada um, um vídeo que conflique o mapa, é o próximo mapa que eu vou trazer pra vocês aí, vai ser o Brasil Norte aí pra vocês, que é o título do mapa Amazonas, tá? Então, o próximo nosso vídeo eu vou trazer lá no mapa Brasil Norte aí pra vocês, Norte Brasil, quer dizer, perdão, falei errado na hora, Norte Brasil, vamos ver aqui, não estou apressado agora, não, pode não, vamos pegar esses cintas aqui, é isso aí, vamos pegar aqui, vamos lá gente, estacionar um minutinho, né, tomada aqui embaixo, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá vamos lá Puxo! Chega coxa! Ahn! Isso aí! Entra! Meu soldado! Um bom! Para! 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 Chega! Isso aí! Então galera, chegamos aí. Né! Desligamos os faróis! Limpador! Faltou! Descarregar Então, valeu galera Vou agradecendo você que assistiu esse vídeo Muito obrigado Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva Deixa aquele like aí pra ajudar o canal Clica no sininho aí gente pra receber as notificações Desde já eu agradeço a você Vou ficando por aqui, até a nossa próxima Gameplay E eu fui, valeu Outro